Você sabe a diferença entre perca e perda? Não? Então fique ligado nesse vídeo! Para não errar mais no uso de perca e perda, preste atenção! Perca é uma forma verbal, ou seja, flexão do verbo perder. Exemplo, não perca tempo, terceira pessoa, no singular do imperativo. Já perda é um substantivo que significa se privar de alguém ou de algo que se tinha. É fácil saber, porque sempre que for substantivo, admitirá um artigo, pronome ou numeral antes desse termo. Exemplo, espero que não haja perda de bagagens nesta companhia aérea. Gostou dessa dica? Então curta esse vídeo e se inscreva no canal Universo Unidável. Até a próxima dica!